É difícil de andar aqui. Vamos fazer outra trilha. Chorinho, o salto. Eu acho que a trilha mais curta aqui da cidade são 6 km de volta. É muito bonito também. Teoricamente, falta 1 km. Então, vamos lá. É difícil de andar aqui. É difícil de andar aqui. Quase chegando. Que barulho. Deve ser uma cachoeira gigante. Acho que deve estar quase chegando. Que barulho. Que barulho. Que barulho. Então, vamos lá. Vamos lá. É lindo. Vamos lá. E é isso aí, trilha bem curtinha mesmo, sendo as cidades são do centro, são 4km, então é uma cachoeira bonita, vale a pena ir dar uma olhada. Tá vindo o carro, olha o som. Veio da estrada, uma lagoa. Tá impossível de andar. Tá impossível de andar. Tchau. Tchau.